Pelo menos 630 famílias que moram próximo a uma linha férrea no Jardim das Oliveiras em Itamandaré podem ter que deixar o local por determinação da justiça. A empresa Rumo, que possui a concessão para explorar o serviço de transporte ferroviário, entrou com a ação pedindo a reintegração de posse. São pessoas que moram há mais de 30 anos no local, que pagaram pelo imóvel, e essas pessoas, é claro, estão desesperadas, pois algumas já receberam a ordem des despejo. E elas simplesmente, essas famílias não têm para onde ir. Aí o Balanço Geral Curitiba foi chamado. Confira. Faz 54 anos que a Dona Maria vive no mesmo lugar. A 35, ela divide a casa onde nasceu com o marido. Os dois montaram até um bar, que é o ganha-pão da família. O casal pode perder tudo o que tem. Uma vida inteira. Quem conhece, quem viu a gente subir aqui, vamos dizer, construir isso daqui, sabe que foi de luta, dia após dia, eu e meu companheiro aqui, meu marido de 30 e poucos anos, e que a gente construiu isso daqui para... foi sofrido. Não é fácil, né? Não tem para onde ir, para outro lugar para ir. Os filhos também moram aqui embaixo. E vai ficar difícil agora a situação. A vida é nossa, né? A metade da nossa vida está aqui. Então a gente construiu isso aí com suor, né? Com trabalho e tudo. E agora simplesmente eles querem que a gente saia, né? Quer que saia e não tem indenização, não tem nada. Já a Anitta mora nessa parte de Almirante Itamandaré há 25 anos. Ela comprou a casa de uma outra pessoa que vivia aqui e ainda está pagando as prestações. Ela também pode perder o lugar onde criou a família. Não mandaram fazer casas, que na verdade linha, eles falam isso para nós. Não mandaram ficar na verdade linha, vamos perder tudo, vamos sair, vamos se quiser. Isso que eles falam. Eu não posso perder, eu quero que me dê uma casa para me morar. Eu quero uma casa para me morar, tá bom. Se eles deram uma casa para a senhora... Se eles me deram uma casa, tá bom, me pagar aí, tá bom. De graça, eu não vou sair, não. São 630 moradores na mesma situação. A empresa que administra a linha férrea, que passa do lado da casa de todos eles, conseguiu na justiça o direito de ter as áreas de volta. São 19 metros de cada lado da rodovia. A casa inteira de muita gente. Eu teria que demolir a minha casa e desocupar, né? Dar o terreno limpo para eles. Mas eu não tenho condições de ir para outro lugar. Eu ainda perguntei para eles se eles iam ressarcer o meu prejuízo. Eles falaram que não. Que eu construí numa área que é deles. Só que não. Eu comprei, eu paguei. Eu fiz um acerto no meu trabalho. Tudo que eu tinha foi investido na casa. Quero tirar bastante pessoal. Famílias que não têm condições. Não é só eu que não tenho condições. É várias famílias. Sabe, que eles querem pôr na rua. Eu acho, assim, que essas famílias precisam de que alguém ajude em elas. Tome providência. Segundo a empresa, as terras que pertencem à União foram ocupadas ilegalmente. Agora, eles querem os terrenos de volta. Os trilhos do trem por aqui são bastante antigos. Foram construídos no final do século XVIII. Bem antes dos moradores virem para cá. Mas nunca alguém proibiu a construção de casas como aquela, bem na margem da linha do trem. Nem mesmo a antiga dona da concessão ferroviária, a ALL, cobrou as áreas dos moradores. É a nova dona da concessão que assumiu em 2015 que está cobrando os terrenos. Através de uma nota, a RUMO disse que pediu a reintegração de posse por causa da obrigação legal e contratual de preservação da faixa de domínio da ferrovia. A nota diz também que o objetivo é garantir a segurança da operação e das pessoas em áreas de risco. A prefeitura de Almirante Itamandaré diz que acompanha a situação dos moradores, mas que não tem como dar casa para todo mundo, nem abrigar tantas famílias. A Defensoria Pública da União ingressou com uma ação civil pública a respeito dessa situação de desapropriação, colocando a União, o Estado do Paraná e o município. A gente acredita que o município é o ente mais fraco de todo esse elo da federação. Então a gente também, não basta só o município querer viabilizar situações de acolher essas pessoas. É preciso também que o Estado do Paraná e a própria União juntem esforços com o município para a gente poder arrumar uma situação de que essas pessoas sejam acolhidas. Os moradores cobram algum tipo de auxílio. É lei da Constituição quem tem o direito de receber auxílio moradia, mesmo não precisando do dinheiro. Que tem casas e casas alugadas. E o cidadão, que somos nós, humildes, nós também temos direito de moradia. E onde que está o nosso direito se o poder judiciário, o municipal, o estadual, o federal, está jogando essas famílias na rua? Porque é isso que estão fazendo, jogando na rua. A dona Odete mora bem pertinho do trilho, já faz 40 anos. Aqui criou filhos e netos. Ela não sabe o que vai fazer se tiver que sair. Não dá para pagar aluguel. Se pagar aluguel, daí não paga as contas, né? Não tem para onde ir. Os moradores enxergam um futuro incerto. A Ana Paula já recebeu a intimação. Ela precisa deixar a casa onde vive com o marido e a filha de 5 anos até o final do mês. Se não sair, ainda vai pagar uma multa de 25 reais por dia. Não é fácil a gente receber uma ordem de despejo e a gente não tem para onde ir. A gente não está aqui porque a gente quer. A gente está mesmo porque a gente não tem para onde ir, né? E me deram 30 dias. O que eu faço com 30 dias? Faz 8 anos que eu moro aqui na minha casa e eu não consegui nem melhorar ela. E com 30 dias eu não tenho condição lá nenhuma para ir para lugar algum. Uma mãe com criança vai sair, vai para a rua, vai para onde? Não tem condições. Não tem. Essa família não tem. Eu acho injusto. Porque a gente é ser humano, a gente não é bicho. Nem com bicho se faz o que estão fazendo com a gente. Você quer sair daqui? Não. Por que você não quer sair daqui? Porque não. Você gosta daqui? Gosto. Aqui é a minha casa. Gosto.